Bom gente, estou fazendo esse vídeo aqui para falar de um tema que muitas vezes é discutido, muita gente pede livro, questão de livro, que é sobre o nazismo. Então vou deixar alguns livros aqui para você, para você ler sobre o nazismo, que são livros muito interessantes. São diversos autores, historiadores, pessoas que presenciaram esse momento histórico tão importante. Tem um livro de um carinha austríaco que se chama Mein Kampf, de um tal de Adolf Hitler, não sei se você conhece esse cara, mas ele fez um livro dos relatos da vida pessoal dele. Então tem esse livro do Adolf Hitler. Então você tem que ler, obviamente, a biografia do ditador nazista. Tem os livros do Jan Kershaw, que é um dos grandes, maiores, historiadores sobre Hitler. Tem o Joaquim Fest, que fala do bunker de Hitler, dos últimos dias de Hitler. Muito bom, muito interessante. Tem livros também sobre mulheres no nazismo. Sim, tinha carrascos no nazismo, como a Emma Gris. Já tem vídeo, outras mulheres maldosas, né? Do regime nazista. Então tem essa coisa. Então o livro que baseou o filme O Menino no Pijama listrado, né? Que também é muito bom, muito interessante você ler sobre esse tema. Tem de uma menininha que viveu o período da época, não sei se vocês conhecem, Tem de uma menininha que é chamada Anne Frank, né? E que chamou o diário de Anne Frank, né? E a amiga dela também fez um livro, também. E essa amiga dela vive no Brasil, né? Na Nath Koenig, o nome dela. Então essa amiga dela viveu no Brasil. Tem livros de pessoas brasileiras que ajudaram no resgate de judeus. Eu vou deixar um vídeo aqui no card. Os livros do George Orwell, óbvio, né? Óbvio, falando do George Orwell, né? 1984, A Evolução dos Bichos, né? Os livros da Hannah Arendt, que já fiz vídeo sobre a Hannah Arendt. Tom Eichmann em Jerusalém, Origens do Totalitarismo. São livros importantes pra você ler. Os Meninos que Enganavam Nazistas tem esse livro. Tem um filme, gente. É muito bonito o filme. Mas você vai chorar pra desgraçar se ver esse vídeo. Se ver esse filme. Consegui também procurar algumas coisas sobre a vida de Victor Frankl e Primo Leve. Que foram famosos. Que viveram no período do holocausto. Que estão deixando seus relatos. O Victor Frankl, que é um psiquiatra, era importante. Não sei. A menina que roubava livros. Então, é importante você ler esses livros. Tem biografias do Oscar Schindler. Tem biografias de outros carrascos nazistas importantes. Sobre generais importantes do nazismo e tudo mais. Então, gente. Essas são as indicações de livros que eu deixo pra vocês. Então, se inscrevam no canal. Ative o sininho. Dê seu joinha. É isso aí. Valeu.